Quem tem boca fala o que quer, mas o mais bolado é o Henrique do São Mateus Depois do carnaval, puta que o pariu Depois do carnaval, puta que o pariu No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Depois do carnaval, puta que o pariu Vai ser o bloco, mamãe já ama Vovó Cri, pai sumiu, seu bloco, mamãe já ama Vovó Cri, pai sumiu Elas não tão dando, elas tão distribuindo Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir Elas não tão dando, elas tão distribuindo Quem tem boca fala o que quer, mas o mais bolado É o Henrique do São Mateus Depois do carnaval, puta que o pariu Depois do carnaval, puta que o pariu No toque da produção de Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo Depois do carnaval, puta que o pariu Vai ser o bloco, mamãe já ama Vovó Cri, pai sumiu Elas não tão dando, elas tão distribuindo Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir Elas não tão dando, elas tão distribuindo 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 E aí